Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório! Nossa, a gente pode ter uma cabeçada uma na outra. Neste canal, pra quem pedir um vídeo todo dia outra vez, estamos onde? Aqui fora! Aqui! Ai, não, aqui na tela do celular de vocês. Já comenta aqui se tu assiste a gente... É, comenta onde que tu assiste a gente. Tem tablet também? Esquecesse da turma do tablet, do iPad. Comenta aqui de onde você tá assistindo essa dupla aqui. Muito maravilhosa! Se vocês curtem esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém. Porque o dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal. Se alguém pensou que nós tínhamos desistido... Isso é errado, gente. A gente não desiste nunca, nós é brasileiro. A gente só dói. Inclusive, mentira. Inclusive, gente, voltei diferente. Parte do meu corpo, vocês... Só quem me acompanha lá no Instagram, o oficial, o Nessa Moraes ou no TikTok. Novo Rodrigo, gente, perdi minha conta. De 4 milhões de TikTok, vocês têm noção que eu perdi a minha conta? A garota fazendo... Gente, vocês adoram me mostrar aqui o meu corpo. E vocês vão ter que adivinhar o que mudou, tá? Mostra aí. O que será que mudou nela, mãe? Gente, tem que mudar em mim. Vou virar, tá? Vou dar um spoiler pra vocês, tá? O que ela não tinha, agora ela tem, gente? A culpa é deles. Eu tô sofrendo muito. Você tem que subir, gente. Para, para de ser. Gente, você disse que deu horrível. Para aí. Quer descer? Consegue descer e agora sobe. Para, filha da mãe. Gente, coloquei silicone. Onde? 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 Ela tem bunda, gente. Que eu era a mais bundada da casa. Agora ela é ela. É, era, né? Mas olha o corpão que o Zodoro também voltou. Olha o corpão que essa garota voltou pra esse YouTube. Isso aí o quê? É andar cavalo. Andar cavalo é exercício. Cadê o Flávio? Vamos ter que procurar o Flávio? Gente, você até não tá assinando na casa, tá? Vamos pra deixar o like? Porque por sinal, pede aí. Eu já pedi uma dar uma reforçada, né? Gente, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com a amiga ou com a amiga. De novo? Falei dos 10 milhões, mano. Mas é assim, chama que vem. Vamos mostrar o pessoal dentro, se tiver barulho de vento, gente. Porque é realidade mesmo. Vocês sabem, aqui é tudo realzão, tá? Hashtag realidade pra vocês. Vamos voltar a mostrar a realidade. Inclusive, ontem teve tretar. Tretar na casa, gente. Quase que eu pego o celular e começo a agarrar pra fazer uma coisa feita. Vocês não têm noção. Tem até de guia sem falar. Isso é graça, gente. Vai me subir. É, que eu dei o xixi da cachorra, vai ser limpo. Mas, ó, ó. Essa curvatura quando eu vou subir. Se alguém falar que ficou frio, vai ver só. Vamos lá. Cadê Flávio? E isso? Adora fica olhando pra mim. Como as ca... Eeei! Agora é música de criancia o tempo todo. Agora a gente vai lá fora. Mostrar esses garotos pra... Ó, lá, ó. Gente, Flávio também está uma pessoa muito diferente. A gente vai mostrar o porquê que ele tá diferente. Vai lá. Vamos explanar o que aconteceu com o Flávio, tá? Vou até chegar de frente, porque de costa não vai ter graça. Vai. Esse aqui... Quem é esse aqui? Luqueta. Gente, Lu... Ó, deixa quieto. Deixa quieto. Eu ia falar o seu probleminha pro pessoal aqui, mas melhor não. Que probleminha? É unha preta. Gente, eu ia falar, mas daí ia arremeter uma pessoa antiga que trabalhou conosco. Mas, gente, assim, aparece um karma. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Não. Não. Feio. Vocês sabem. Feio. O quê? Não sei. O que você tá reclamando com a gente nesse? Pode ver. Noite. Pensa bem. Puxa lá do fundo. O negócio que saiu pra fora. Não, não vou contar. Deixa aqui assim, gente. Deixa, esquece. Deixa. Agora o Flávio, que todo mundo conheceu. Ele esqueceu de tomar o remédio, tá ligado? Não, mas não fica explanando. Não pode contar. Depois ele vai ficar traumatizado. Depois ele vai ficar... Para, não conta os problemas do garoto. Não conta. Ficou pisado pra achar que eu tenho hemorroida mesmo. Não, mas você teve só uma crise. Não quer dizer que ela saiu... Só de enquanto, sabe? É, pode ser, tipo... Se voltar, nós avisamos aqui no YouTube, tá? Pode ficar tranquilo. Agora olha isso aqui. Tira o braço da frente. Não mocha. Gente, olha isso aqui depois de casar. Olha isso aqui. Quem lembra que há um tempo atrás a gente teve um desafio aqui no YouTube que o Diego passou um dia inteiro na nossa casa e o Flávio teve uma vida de fisiculturista. Lembra? Vamos fazer isso de novo? Porque o negócio tá... Tava contando que onde teve treta das... Aquele dia eu ganhei 4 quilos. É, ganhou mesmo? Gente, tava contando que onde teve treta das bravas... O Lucas é o... Porque tá sempre no meio das tretas. É, porra. Gente, eu acho que o Lucas, ele chama a treta. Entendeu? Eu acho que você é tipo um imã, entendeu? Que onde tem treta? O Lucas tá se ferrando. Não, é, pode. O Lucas tá sempre separando a mão. Mano. Gente, é que tá sempre... A Lara e o VT, o Flávio e a Duda, o Fabinho e a Vanessa... É, sempre assim. E o João... Ihhh! O da hemorroida do Luqueta, ele fez o quê? Ele disparou! Aproveitar que Isadora também saiu. Dá uma olhadinha no teu WhatsApp que eu mandei pra cheio print. Pra você ver, ponto da falsidade. Aí você é muito falsa. Não, você sabe quem é? Olha pra mim. Você sabe quem é? Aquela menina lá. Não vou falar o nome aqui, porque senão a gente dá hype. Só que Isadora tava falando dela ontem. Dizendo que ia separar roupa pra ela. Tipo... Tem que separar mesmo. Só que... É... Só que... Não pode dar o mesmo troco, mas tem que ser diferente. É, só que ela não viu essa mensagem. Entendeu? Ela não viu ainda. Ela não viu ainda essa mensagem. Eu acho que eu vou chamar... E tu... Nem fala, filha. Nem fala, nem fala. Gente, devo falar que a menina é... Puta, podre cai sozinha. Não, gente. Mas eu também não posso deixar minha filha ficar sendo feita de trouxa e de idiota. Aí eu vou estar sendo falsa também. Você viu o que eu perguntei? Olha o que eu perguntei pra ela. Gente, a menina vem aqui, tá? Já veio, já até dormiu aqui. Sim, sim. Ela já... Ela já dormiu, inclusive, na minha casa. Entendeu? E agora fica falando mal da Isadora pra quem? Pra mãe. Gente... O filho pode ser teimoso, pode ser terrível, pode ser o que for. Mas nunca fala mal do filho pra mãe. A Isadora tá lá, ó. Quietinha. A gente vai chamar e vai mostrar pra ela agora. E vou fazer ela responder a menina, entendeu? Loga no meu Instagram aí. Que tá pelo meu Instagram. A menina mandou no meu Instagram. Querendo queimar o filme da Isa. Inclusive, contando coisas que ela e a Isa fizeram juntas em off, entendeu? Pra mim, brigar com a Isadora. Só que vamos... Gente, gente. Isso pra mim, assim, foi a maior trairagem. E tá cheio de gente falsa, traíra, que cola em ti só nos momentos bons, que não aceitam não. Entendeu? Vamos lá conversar com ela. Já, vamos no escritório um pouquinho? Quero conversar com você. Uma coisa muito séria, gente. Tá bagunçado, tentando limpeza na casa, entendeu? É por estar assim, mas daqui a pouco vai estar tudo limpinho. Por quanto tempo? Não sei. Esse povo aqui é todo podre. Flávio. Oi? Flávio vai te mostrar uma mensagem e eu quero depois te falar uma coisa também. Porque se eu só mostrar e não falar, eu não acredito. Ainda bem que o print. O print hoje em dia... O que que é o print? É a prova que a gente não consegue se desfazer. Mas dá pra criar o print fake? Dá. Não dá pra criar o print fake? Dá. Gente, dá. Eu vou fazer um print seu falando mal de mim. Pode mostrar. Mostra aí. Não. As amiguinhas da Isa que você defende, tá? Mostra, mostra, mostra. Achei que você ia mostrar aqui. As amiguinhas que ela defende. O que que falaram de quem, minha filha? O que que é? Pode dar nome. Eu só quero um nome. O que foi? Deixa... Ô, Fê, deixa ela ler a mensagem. Deixa ela ler a mensagem. Vai. Eu sei quem é. Aquela que você falou que ia separar roupinha. Inclusive, ela contou umas coisas que vocês fizeram em off. Quando vocês saíram e mentiram pra mim que iam pra... Pegar ela assim. Não. É. É. Ela contou pra mim brigar com você. Só que eu tô falando pra você abrir o olho. Já te reluz assim. Ó, nem tudo que reluz é ouro. Entendeu? Tá cheio de amigo falsa, fiote. Amiga. Amiga principalmente, entendeu? Você tem que fazer o que agora? Não faço nada, não ligo. Você não liga? Não. É isso aí mesmo, filha. É isso aí mesmo. O que vem de baixo não tem trinche, filha. Muito. Tô bem. Tá muito. Você quer mostrar a mensagem pro pessoal ou não acha necessário? Não tem necessidade, né? É. Mata o pau e mostra a cobra. Ai, Jesus. Gente, eu não ligo pra isso. Se quiser falar mal de mim, fala, tá ligado? Já foi o tempo que eles adoram chorar. Lembra da Becker? O quanto ela te perseguiu? Eu nunca chorei pra gente. Gente, eu nunca... É, mas ela se aproximou sendo sua amiga, né? Sim. Ela se aproximou. Ela sumiu. Glória a Deus. Se eu contar pra vocês que ela teve um bebê, vocês acreditam? Sim. Em outro vídeo eu conto e mostro. Ela teve um bebê, gente. E ela... Já teve. Já teve. Ela perseguiu nossa vida há quanto tempo? Acho que dois anos. Por aí. Por aí, gente. Ela ficou uns dois anos perseguindo a nossa vida. Mas é isso, gente. Vi de... Ó, o Lucas deu um doião agora. Olha, pastor, dá um zoom aí na hora que ele olhou. É isso, gente. Lucas, o que você queria dizer, pessoal? Do que aconteceu com a Isa? Cara, pra ficar de olho. Porque é o que mais teria essas amigacinhas. Entendeste? Entendeste? Só quando a mamãe fala... A mamãe é sapa. A mamãe sempre sabe. É, a mãe sempre sabe, gente. No fundo, a gente sempre sabe. Gente, mas o vídeo foi esse. A gente vai gravar o desafio agora. Pro canal do Flávio e Duda. Né, Flávio? Então, parado, gente. Não pode. Essa cabelo não pode parar. Essa cabelo tem que só assim, ó. Só voar cada dia mais. Se chegou agora aqui, seja bem-vindo. Se você assistiu esse vídeo e não se inscreveu, já corre, se inscreve e é nóis. Um beijo. Amanhã tem vídeo e... Tchau! Eu não supero esse tchau dele, gente. Tchau!